Olá meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, eu sou Vinícius Leandro e no dia de hoje, através desta palavra e oração, eu desejo que você encontre descanso e o consolo que você precisa. Nesta noite eu quero trazer uma palavra de renovo para sua alma, eu quero entregar uma mensagem que saiu diretamente do coração de Deus para o seu coração e ela vai trazer algumas respostas que você tanto tem buscado. E em seguida nós vamos fazer uma oração poderosa de gratidão e apropriação pela fé. Mas antes disso, já deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às sete e meia da manhã, eu tenho colocado uma mensagem edificante para você começar bem o seu dia. E à noite sempre tenho um conteúdo incrível para você, que faço com muito amor e carinho e sempre inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sempre começamos com aquele momento incrível. Então eu peço a você agora, onde você estiver, que silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilho, de oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Então, feche os olhos neste momento e respire profundamente. Concentre-se apenas na sua respiração. Então, meu irmão, minha irmã, que tal encontrar com Jesus agora? Então, imagine pela fé, Jesus entrando no lugar onde você está, no lugar onde você está, no cômodo da sua casa, no seu trabalho, seja onde for. Ele entra e aproxima-se de você. Imagine isso pela fé, meu amado irmão e irmã. E agora Jesus, ele senta-se ao seu lado. E chegou o momento de conversar com ele. ou ficar quietinho na presença viva dele. É o momento em que você pode confessar os seus pecados, falar para ele sobre o que está atormentando a sua vida, o que está te incomodando. É o momento também que você pode lançar sobre ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para ele todos os seus problemas. Entregue tudo a ele, meu irmão, minha irmã. Se quiser, nesse momento, você também pode abraçar Jesus, beijá-lo, deitar no colo dele. Este é o momento de você desfrutar da presença viva do nosso Salvador. Então, aproveite e deixe fluir. Eu vou dar um tempo para você conversar com Jesus. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E já eu volto com Deus. É muito bom, né, meu irmão, minha irmã? Então, agora, depois de passar esse tempo com Jesus, preste atenção à mensagem que eu gostaria de entregar para você neste dia. Eu quero que você reflita sobre a sua vida neste momento. Você já reparou que a nossa vida é sempre cheia de altos e baixos? Por vezes temos dinheiro para honrar os nossos compromissos e ainda sobra um pouco para a gente fazer alguma coisa especial. E outras vezes parece que o salário mal dá para pagar as contas, mal dá para comprarmos aquilo que queremos. E agora, trazendo também para a nossa vida sentimental, por vezes conseguimos viver momentos de paz, de harmonia com nosso cônjuge, com nossa família, mas sempre aparecem momentos de crise e de dificuldade nos relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, a vida do cristão é uma luta constante. Na Bíblia diz, no Salmo 34, que muitas são as aflições do justo, ou seja, sempre iremos passar por tribulações. E o próprio Jesus falou isso para nós. Então, meu amado, essa deve ser a nossa esperança de que Deus sempre vai agir em nossos problemas. É claro, se permitirmos. Mas algo importante, para que Deus age em seus problemas e tribulações, você precisa aprender a lançar para Ele tudo o que está afligindo a sua vida e confiar inteiramente na sua ação. Você precisa crer que verdadeiramente Ele vai agir. O problema não é passar por dificuldades, por problemas e tribulações. O problema é quando as pessoas começam a acreditar que a vida é injusta com elas. Elas acham que Deus é injusto. Começam a achar que Deus só está ao lado delas quando elas fazem tudo de uma forma perfeita. Quando elas vivem somente momentos bons de felicidade e de fartura. E quando as coisas começam a dar errado, elas começam a pensar que Deus virou as costas para elas. E que Ele não está ouvindo mais as suas orações. Eu creio que assim como eu, muitos aqui que estão ouvindo já acreditaram dessa maneira. Por isso eu vim aqui trazer essa mensagem de hoje para você. Porque eu quero que você mude seu ponto de vista. Porque Deus nunca permite que os seus filhos caminhem sozinhos pelos desertos da vida. Na verdade, Ele sempre estará nos sustentando o tempo todo, até mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos. Por isso, eu senti no meu coração de ler com você uma passagem que está no Salmo 78, versículos de 12 a 16. Abra sua Bíblia comigo. Diz assim. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Meu irmão, minha irmã, esta passagem está falando do amor de Deus pelo povo de Israel. Deus cuidou do seu povo principalmente no deserto. Você pode até pensar que não, mas é possível que você enfrente as dificuldades de um deserto. E se ainda não enfrentou, é certo que enfrentará. O que você precisa ter em sua mente e coração é que no deserto que nos tornamos fortes e preparados para o restante da nossa caminhada. O deserto, por mais doloroso que seja, é o melhor lugar para recomeçar. É lugar de processo de transformação. Lugar de metamorfose, meu irmão, minha irmã. É no deserto que seu caráter é moldado e você ficará mais parecido com Cristo. Deixe-se ser trabalhado por Deus no deserto para que você fique preparado para viver o plano perfeito de Deus na sua vida. No deserto é o momento de olharmos para Cristo, descobrirmos a nossa verdadeira identidade. A vitória é certa, basta você continuar olhando para o Senhor e não dar ouvidos às outras vozes. À sua, de outras pessoas e do inimigo. É no deserto que você passa a conhecer o Senhor de uma forma que você nunca tinha conhecido antes. Você sabe qual era a única coisa que o povo de Israel precisava para sobreviver no deserto? Eles precisavam de comida e água. Certa vez uma pessoa calculou que seriam necessários 26 vagões de trens lotados de comida para alimentar todos aqueles israelitas todos os dias. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Precisava de um milagre, porque era uma multidão que se calcula a mais ou menos um milhão e meio de pessoas caminhando naquele deserto. E a gente sabe que não tinha nenhuma linha de trem naquele lugar. Não tinha como armazenar comida. Mas Deus estava na frente. Deus sustentou aquele povo por 40 anos e aquele povo não teve falta de nada. A Bíblia diz que Deus enviava o maná como alimento que descia do céu. Era um alimento perfeito, pois ele tinha todos os nutrientes e sustentava aquele povo. Esse suprimento de Deus era dado de acordo com a necessidade individual de cada família, que durante os 40 anos, Deus nunca falhou um dia sequer. Então, meu amado, se você tem passado por um deserto, por um momento financeiro complicado, você não sabe como vai cuidar da sua casa. Esta palavra é para você. Deus pode não te dar tudo o que você deseja, mas com certeza ele vai te dar tudo o que você precisa. Em Mateus 6 diz para não nos preocuparmos com o que beber, comer ou vestir e buscar apenas o reino, que ele acrescentará ao restante. Então, meu amado, desfoque das suas circunstâncias e olhe para Jesus, olhe para o seu provedor, que te ama e te sustenta. A provisão já nos foi dada em Cristo, então tome posse disso no dia de hoje. Lá no Salmo 37, 25, está escrito assim, Aleluia para essa palavra. Tome posse, meu irmão, minha irmã, dessa palavra. Você não vai mendigar o pão, você precisa crer na provisão de Deus. Durante o meu deserto, eu passei por um aperto financeiro terrível. A luz foi cortada por um tempo, sem comida na geladeira, sem emprego. Vivendo a custa de doação de cesta básica, foi terrível. Mas nunca faltou o necessário. Isso criou um caráter em mim e nas minhas filhas, de valorizar muito o simples. Você tem a sabedoria em pessoa e à sua disposição? Jesus! E ainda o Espírito dele está em você. Então, aproprie-se pela fé, desta sabedoria, para você não continuar no erro. Para você, pelo contrário, aprender com os erros dos outros. Que a partir de agora você venha a depender de Deus diariamente. Assim como o povo de Israel dependia desse alimento que vinha do céu. No Novo Testamento, a Bíblia compara o maná que descia do céu a Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele vem nos alimentar diariamente. Então, quando você decide ouvir a palavra, você está se alimentando de Jesus. Porque Ele é a palavra. Quando você decide orar entrando em sua presença, você está se alimentando de Jesus. Você está focando no alimento espiritual. Que vai te trazer tudo o que você precisa para vencer todas as suas batalhas diárias. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, vamos orar agora. Vamos unir a nossa fé. Vamos nos apropriar agora do maná que já nos foi dado através de Jesus. Para que tenhamos uma vida incrível e abundante. Vida esta que Jesus morreu para nos dar. Então, meu amado, feche os seus olhos agora. Que eu quero orar pela sua vida. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai, primeiramente quero agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã. Que estão aqui orando comigo agora. Senhor, quando estamos no deserto, achamos que estamos abandonados. Parece que aquilo vai nos destruir. Eu passei por isso, papai. Mas, Senhor, nunca ficaremos abandonados, pois o Senhor está conosco em cada passo que damos. Por mais que possamos não perceber. Que meus amados irmãos e irmãs tenham uma noite de sono tranquila. Que eles se apropriem da paz que já nos foi dada em Cristo. E que este sono seja restaurador. Que todo o cansaço que o corpo e a mente deles acumularam durante este dia, acabe neste momento. Através do refrigério que vem de ti. Obrigado, Deus. Obrigado. Para muitos aqui, o dia foi difícil. Muitas dessas pessoas estão cheias de preocupação e ansiedade. Então, Senhor, toma conta desses corações. Outras tomam remédios para combater a ansiedade. Mas, papai, no início desta mensagem, elas lançaram para Jesus todas as preocupações. Agora, meu irmão, minha irmã, se você ainda está preocupado ou preocupada ou ansioso ou ansiosa neste momento, repita comigo agora onde você está. Senhor, eu lanço sobre ti essas preocupações e ansiedade que atormentam a minha vida. Para que o Senhor tome conta para mim de cada uma delas. E eu me aproprio da paz que excede todo entendimento. Irmão e irmã, você lançou. Não pegue de volta. Papai amado, obrigado pela paz que nos deu em Cristo. A paz que mesmo em meio ao caos, mesmo no meio da tragédia, a paz mesmo em meio à morte de algum ente querido, mesmo no meio da dor, do sofrimento, essa paz que vem de ti tomará conta do nosso coração. Senhor, seguimos combatendo o bom combate da fé para não sermos contaminados com este mundo, com o pecado e com a falta de fé. Senhor, quantas pessoas incrédulas, pessoas que se dizem cristãs, mas no dia a dia não confiam no Senhor. Muitos aqui estão passando por desertos escaldantes, passando por situações que são impossíveis aos olhos humanos. Que elas tenham a plena revelação da verdade sobre suas verdadeiras identidades em Cristo. Que elas entendam que elas são verdadeiramente, de acordo com a tua palavra, justas em Cristo Jesus. Neste momento, Pai, queremos apenas deitar no seu colo e sermos amados por ti. Vivemos hoje, Pai, neste mundo frio, neste mundo tão cheio de pecados e da maldade do homem. Nos apropriamos da tua graça, pois ela nos basta. Nos apropriamos do seu refrigério para acalmar a nossa alma. Nos apropriamos da tua glória para que ela se manifeste através de nós, as outras pessoas. Eu creio, Pai, como diz na sua palavra, que no mundo nós seremos como uma árvore frutífera que foi plantada junto ao ribeiro de águas e que no seu tempo dá o seu fruto e as suas folhas nunca murcham. O Senhor nos sustenta no deserto. A tua palavra diz que o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, que o Senhor nos coloca numa rocha firme. E essa rocha é Jesus, porque Jesus venceu neste mundo e nós também iremos vencer, Papai. Buscaremos a santidade, Pai, todos os dias da nossa vida. Criamos nossos desertos, mas decidimos nos render a ti, Senhor, para que através dele sejamos transformados de acordo com a sua vontade. Deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas através do Espírito Santo. Espírito Santo, revela-nos a verdade da palavra e a verdade sobre nós mesmos, por mais dolorosa que possa parecer. Nos rendemos a ti, Espírito Santo, para que nos conduza nos caminhos do Pai. Nos convença do pecado e nos ajude em nossa jornada de fé. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, que está orando comigo. Eu não sei qual o problema que ela enfrenta, mas o Senhor sabe. Que ela se sinta acolhida e amada por ti agora neste momento. Ela está de coração aberto, Pai. Então faça morada neste coração e revele a verdade que liberta. Que ela tenha pleno conhecimento da verdade da nova aliança e da obra consumada da cruz. E que desperte em seu coração que ela é amada e aceita por ti. Que sejamos veículos de graça para encorajarmos outras pessoas, Senhor. Levante o seu exército, uma geração de homens e mulheres apaixonados por Cristo e que leve o amor incondicional que vem de ti para toda a humanidade. Quantas mães que precisam dar o suporte para os filhos. Quantos pais sofrem porque carregam a família nas costas. Que eles sintam-se renovados agora em nome de Jesus. Tome posse, meu irmão, minha irmã, desse renovo. Papai, nos renovamos agora através da sua graça. Assim como Moisés, somos fortes e corajosos em ti. Que a cada dia apareçam pessoas vindas de ti para a nossa vida. Pessoas amigas que unirão sua fé à nossa. Para que sejamos ainda mais fortes. Obrigado, Pai, por tudo que és e por tudo que já fez através de Jesus em nossa vida. Assim nós oramos, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por esta família linda que Ele me deu. Somos uma grande família que vem crescendo diariamente. E eu estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigado por todas as vezes que você compartilha, todas as vezes que você comenta os vídeos. Cada compartilhamento pode salvar uma vida. E juntos somos fortes. Eu sou Vinícius Leandro e peço que você compartilhe com o maior número de pessoas os vídeos e lives do canal. Escreva nos comentários o que esta mensagem e oração falaram ao seu coração. E inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.